Ontem foram abertos em sessão pública os envelopes de habilitação das empresas que participaram do processo de licitação do sistema de transporte coletivo e rodoviário intermunicipal de passageiros do estado. A meta é promover o sistema e a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários. Esta foi a quarta e última etapa do certame que teve início em maio deste ano. Como cinco lotes ficaram abertos, o estado fez uma nova licitação para encerrar a fase. Lembrando que a terceira etapa do processo de licitação do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de Mato Grosso teve andamento por meio da agência de regulação de serviços públicos delegados do estado, Ager, através de ferramentas necessárias à operação do novo modelo e ao suporte técnico das empresas vencedoras do certame. Na ocasião, ficou definido para garantir maior eficiência ao novo sistema, Ager daria subsídios ao projeto básico de exploração dos serviços, como também as empresas ganhadoras da licitação. Além de instrumentos técnicos, como monitoramento das linhas para fiscalização online. Para tanto, foi feito o levantamento das rodovias utilizadas pelo setor e avaliação das que vão passar a ser utilizadas com a implantação do novo sistema, dividido em oito mercados. Em setembro, os analistas fizeram o mapeamento da BR-080, que corta o Parque Nacional do Xingu, localidade que será incluída nas linhas do transporte intermunicipal. Nesta quarta e última fase, as empresas apresentaram os documentos que comprovam a regularidade em relação ao fisco estadual e federal, além de atender outras exigências estabelecidas no edital. Nós temos a intenção, até sexta-feira, de divulgar o resultado. Porque aí, a partir de segunda-feira, já abre prazo para recurso. É por conta das empresas que se sentem prejudicadas em alguma coisa, entrar com os recursos. De acordo com o presidente da Ager, o novo sistema trará inúmeros benefícios aos passageiros, entre eles, serviços diferenciados e redução da tarifa. Isso tudo para garantir um atendimento de qualidade. O estado de Mato Grosso é o primeiro lugar em tudo, produção de grão. Nós também temos que ser em primeiro lugar também nisso, né? Então, o governo Simbal, junto com o nosso vice-governador Chico Galt e a Ager, o nosso propósito firme é de melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão quanto ao serviço de transporte. Que por muitos anos a gente vem fazendo esse estudo e agora chegou o momento onde nós estamos próximos de chegar ao resultado final. Ager, oi! Ager, oi!